Você pode ler uma história, mãe? É, uma história! Ok, vocês dois. Então se acomodem e fechem os olhos. E eu vou ler a história da Chapeuzinho Vermelho. É! Chapeuzinho foi passear Aham, aham A sua avózinha foi visitar Aham, aham Ela seguiu um caminho pela floresta Estava escuro e ela comprasa Aham, aham, aham Então o lobo mau apareceu Aham, aham Ele diz pra eu E aí, tudo bem? Aham, aham Ela diz, minha avó não está bem Estou levando biscoitos pra ela também Aham, aham, aham A Chapeuzinho disse então Eu devo correr Aham, aham A vovó está me esperando já faz um tempão Aham, aham, aham Ela disse E deitou na cama dela Aham, aham, aham Então a Chapeuzinho chegou lá Aham, aham Vovó, eu cheguei o mais rápido que pude Aham, aham O lobo disse Feliz, vem aqui Mas a Chapeuzinho viu que tinha algo errado Aham, aham, aham Vovó, como suas orelhas são grandes Aham, aham Vovó, seus olhos são grandes também Aham, aham Vovó, seus dentes são grandes demais O lobo diz Melhor pra te comer Aham, aham, aham Socorro Disse a Chapeuzinho vermelho Aham, aham Entrou um caçador que estava na floresta Aham, aham O caçador agarrou o lobo e colocou em uma sacola E o lobo nunca mais voltou Aham, aham, aham Estamos seguros, vovó Disse a Chapeuzinho Aham, aham Ela ajudou o vovó a voltar pra cama Aham, aham Então eles comeram os biscoitos felizes E esse é o fim da nossa história Aham, aham, aham Era uma vez em cima de um penhasco gramado Billy o Pequeno E Billy do Meio E Billy o Grande A Canção dos Três A Canção dos Três Billy Bodies Eles comeram o dia todo até a grama acabar Comeram os trevos E nada sobrou Comeram a grama os três Billy Bodies Comeram a grama os três Billy Bodies Além do rio e depois de uma ponte Havia uma encosta de grama Verde fresquinho E nutritivo É o que queriam comer grama fresca É o que queriam comer grama fresca Billy o Pequeno Ele desceu correndo E a ponte Atravessou Atravessou Clipety-clipety-ripety-rapety-rapety Muita fome Muita fome Billy o Bode do Meio está chegando E ele é muito maior e mais saboroso do que eu Bem, tudo bem então Saia daqui Eu vou esperar por Billy o Bode do Meio Billy o Bode do Meio Ele desceu correndo e a ponte Atravessou Clipety-clipety-ripety-rapety-rapety Ele encontrou Ele atravessou e o Troll encontrou Quem é você? Disse o Troll Sou Billy o Bode do Meio Antes de emagrecer eu vou te comer Será que é o fim pra esse Billy Bode? Será que é o fim pra esse Billy Bode? Por favor senhor Troll Eu não sou muito grande E você parece estar com muita fome Billy o Bode grande está chegando E ele é muito maior e mais saboroso do que eu Bem, tudo bem então Saia daqui Vou esperar por Billy o Bode grande Billy o Bode grande Ele desceu correndo e a ponte Atravessou Clipety-clipety-ripety-rapety-rapety Um Troll Ele encontrou Pare Ele atravessou e o Troll encontrou Quem é você? Disse o Troll Sou Billy o Bode grande Antes de emagrecer eu vou te comer Será que é o fim pra esse Billy Bode? Será que é o fim pra esse Billy Bode? Ah, é? Billy o Grande mostrou seus chifres e foi direto pro Troll Sobre a colina Sobre a colina e além da montanha Aquele tromal voou Além da montanha o tromal voou Então felizes lá viveram naquele penhasco gramado Billy o Pequeno E Billy do Meio E Billy o Grande A canção dos três A canção dos três Billy Bode O rato e o leão O rato e o leão Essa é a história do rato e do leão O rato estava rastejando pela floresta e acordou o leão Com raiva ele agarrou o rato Ela estava com medo e começou a chorar e disse Se você me soltar um dia eu vou te ajudar Quando você precisar eu estarei aqui O rato e o leão O rato e o leão Essa é a história do rato e do leão O rato e o leão O rato e o leão Essa é a história do rato e do leão O leão disse Coisinha pequena o que você poderia fazer por mim Vou te dizer Você me fez rir Então eu vou te contar Valeu No dia seguinte o leão foi caçar Mas no caminho de volta pra casa Ele caiu em uma armadilha Ficou preso e sozinho O rato e o leão O rato e o leão Essa é a história do rato e do leão O rato e o leão O rato e o leão Essa é a história do rato e do leão A ratinha ouviu o rugido E foi correndo ajudar Ela desfez o nó da corda E disse Agora somos um time O leão disse Eu errei Enfim do seu tamanho Se não fosse por você Não estaria mais aqui O rato e o leão O rato e o leão Amigos para sempre O rato e o leão O rato e o leão Amigos para sempre O rato e o leão O rato e o leão O rato e o leão Essa é a história do rato e do leão O rato e o leão O rato e o leão Essa é a história do rato e do leão Havia um menino e o seu nome era Jack Ele morava com sua mãe em uma pequena cabana Jack perguntou, por que sumou os pobres? O gigante veio, quebrou nossa porta e roubou tudo o que tínhamos Ele roubou tudo o que tínhamos Jack, temos que vender a vaca Vá para o mercado e vá já Então Jack pegou a vaca e foi No caminho um homem encontrou Essa vaca é ótima Ele disse, ele disse Essa vaca é ótima Ele disse, ele disse Vou comprar sua vaca com feijões mágicos Feijões mais bonitos que você já viu Combinado Jack foi pra casa quando sua mãe viu os feijões chorou Pela janela voaram se foram Pela janela voaram No minuto que o feijão caiu no chão No minuto que o feijão caiu no chão Jack estava muito, muito alto Ele encontrou uma porta com uma placa que dizia Não são permitidos crianças Mas o Jack passou direto Mas o Jack passou direto Jack só passou direto A porta escura levava um castelo e pelo corredor O Jack correu Uma sala enorme encontrou Então ele ouviu um som assustador Passos de um gigante Bum, bum, bum Passos de um gigante Bum Bum Atrás do Jack o gigante foi Perseguindo ele pra todo lugar Quando de repente Ainda bem Chegou a Didi e o Noah pra salvar o dia Congelaram o gigante tipo pedra Congelaram o gigante tipo pedra Para o pé de feijão o Jack correu Onde um saco de ouro ele encontrou O saco de ouro da sua mãe Que há muitos anos o gigante roubou Então o Jack desceu do pé Desceu Então o Jack desceu do pé Então ele agarrou o machado E derrubou o pé de feijão Mamãe, estamos ricos Pra mamãe ele falou E a sacola de ouro ele entregou Felizes para sempre viverão Felizes para sempre viverão Onde você viu isso pela última vez? Tenho certeza que você vai achar Quem roubou meu brinquedo? Quem roubou meu brinquedo? Estou procurando meu ursinho Eu já procurei por toda parte Mas não consigo achar Você olhou no quarto da mamãe Você olhou no quarto da mamãe Ou no banheiro Talvez esteja debaixo da pia Pense em onde pode estar Não, não está lá Você vai encontrar, querida Não se preocupe Quem roubou meu brinquedo? Quem roubou meu brinquedo? Estou procurando meu ursinho Estou procurando meu ursinho Eu já procurei por toda parte Mas não consigo achar Você olhou na sala de TV Assistimos ontem a um filme lá Debaixo do sofá Ou na prateleira O seu ursinho é branco? Não, é marrom Ah, ok Continue procurando, querida Eu sei que você vai encontrar Quem roubou meu brinquedo? Quem roubou meu brinquedo? Estou procurando meu ursinho Foi você que pegou Isso não seria legal Eu não peguei o seu ursinho Eu já tenho os meus Mas pode olhar no meu quarto Pode procurar se quiser Ah, não está Eu te disse Quem roubou meu brinquedo? Quem roubou meu brinquedo? Estou procurando o meu ursinho Foi você que escondeu Me devolva porque é meu Eu não roubei o seu ursinho Eu estava brincando lá fora Olhe embaixo da escada Ou lá perto da sua cama Ah, eu encontrei o meu ursinho Encontrei meu brinquedo Encontrei meu brinquedo Estava no meu quarto É, sim Debaixo do meu travesseiro Deveria ter olhado aqui também Ups! Você achou o seu brinquedo Achou o seu brinquedo E, 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 eba Sabíamos que encontraria Agora você pode brincar Ótimo! Bom trabalho! Boa!